Boa tarde. De segunda a sexta, de seis às sete da manhã, comece o seu dia com o programa Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. C Y J quatro meia dois, Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos a treze horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos amigos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Pessoal da rádio, pessoal da internet, pessoal do Facebook, estamos aqui para o nosso Educar para Crescer de hoje. O telefone à disposição é o três três oito meia mil e quatrocentos. Três três oito meia mil e quatrocentos. Muito obrigada a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar e a todos os ouvintes pelas vibrações, pelo carinho, pelo sorriso, por tudo, muito, muito obrigada mesmo. Como vocês estão já observando, né, que eles estão pela internet ou pelo Facebook, dois convidados hoje de peso, a Denise e o Fernando, que com muito carinho atenderam ao nosso convite. Vocês devem estar estranhando, porque seria o nosso Antônio Carlos, terceira terça, mas ele teve uma reunião justamente nesse horário e aí, gentilmente, a Denise e o Fernando trocaram e estão aqui conosco para conversar sobre gratidão. Então, eu vou passar a palavra para os cumprimentos iniciais, primeiras damas, Denise. Boa tarde, meus irmãos, é com muita gratidão que estamos aqui hoje e que possamos atender as ansiedades desse tema. Muito bom. Fernando? Boa tarde, querido bom dia, para a Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês e falando de um tema como esse, gratidão, que é tão importante esse exercício na nossa vida. É verdade. bem, nós vamos aproveitar nessa oportunidade e pedir que a Denise, desculpe aí, houve um probleminha técnico, nós vamos aproveitar para passar o horário das reuniões, obrigada, no boa tarde dele. Está ótimo. Então, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês falando desse tema, que é a gratidão, um tema tão importante em nossas vidas. Fernando, eu vou aproveitar e vou pedir que você passe para os nossos ouvintes ou a Denise, um dos dois, o horário das reuniões públicas da evangelização, endereço, telefone do COI, que é a Casa Espírita que vocês estão ligados, né, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves. O nosso COI fica na rua Mapendi, 158, na Taquara. O telefone é 3342-6229. As reuniões doutrinárias, elas acontecem no domingo, das 10h30 às 11h30, junto com a evangelização, terça 20h, na quinta às 9h às 10h e sábado de 19h às 20h. A evangelização acontece no domingo, terça e sábado nos horários das nossas reuniões. Muito bom. Eu aproveito para dizer aos nossos ouvintes que o nosso programa tem reprises e a reprise acontece às 2h da manhã de quarta-feira, às 7h da manhã de sábado e às 4h da manhã de domingo. Pela internet, a partir de amanhã, depois das 17h, este programa entra na internet, mas temos lá outros programas. Então, nós vamos agora passar para o nosso momento de reflexão, que retiramos do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná. Expressão da gratidão. A gratidão é um dever. Contudo, poucos de nós a cultivamos. Por temperamento, às vezes, nos retraímos, quando deveríamos exteriorizar o sentimento. Por não traduzirmos os tesouros da boa palavra e da gentileza, esses tesouros vão enferrujando nos cofres do nosso coração. Quantas dádivas, oportunidades, bênçãos, favores recolhemos, sem dizermos nada, além de uma formal expressão de reconhecimento. E a gratidão não faz bem somente a quem lhe recebe a manifestação, aquecendo-lhe o coração. Também reconforta quem a oferece. Conta-se que durante a sua luta pela conquista da liberdade, os Estados Unidos tiveram a ajuda de um nobre francês de nome Lafayette, que logo se tornou amigo de George Washington e o tomou por ideal. Em 1824, já idoso, Lafayette visitou cada estado e território da União recebendo muitas honrarias. Eram recepções, bailes, jantares que se sucediam. Numa das recepções, apresentou-se na fila de convidados para saudar o velho nobre francês, um soldado vestido com um uniforme todo roto. Nas mãos, traziam um mosquete e ao ombro um pedaço de cobertor. Quando chegou frente a Lafayette, o veterano bateu continência e perguntou, sabe quem eu sou? Na verdade, não posso dizer que sim, respondeu com franqueza. Pois vou-lhe avivar a memória, general. Numa noite gélida, o senhor fazia ronda. Encontrou um sentinela com roupas leves e sem meias. Estava quase morrendo congelado. O senhor lhe tomou das mãos a arma e ordenou. Vai à minha cabana. Lá encontrará as meias, um cobertor e fogo. Depois de te aqueceres, traz o cobertor para mim. Enquanto isso, eu ficarei de guarda. O soldado obedeceu às ordens. Quando voltou para o posto, o senhor rasgou o cobertor em dois pedaços. Ficou com uma das partes e deu a outra ao sentinela. General, aqui está uma das metades daquele cobertor. Pois eu sou o sentinela cuja vida o senhor salvou. A regra de ouro é sempre bem dizer aqueles que nos ofertam assistência e auxílio. Não nos cabe desconsiderar a gratidão como o gesto de ternura, a palavra cálida, a atenção gentil, o sorriso expressivo do afeto espontâneo. Doemos sempre nossa expressão de reconhecimento aos que se tornam nossos protetores na terra. Não esquecendo de que eles representam a materialização do amor de nosso pai na dura jornada que nos cabe trilhar. Você sabia que Lafayette tinha somente 19 anos de idade quando deixou seu país para lutar pela liberdade americana e que ao chegar aos Estados Unidos disse que fora lá para aprender e não para ensinar. Em nome da amizade que devotou a George Washington, deu ao próprio filho nome de Washington. Equipe do redação do Momento Espírita. Rádio Rio de Janeiro Continue participando, está no ar. educar para crescer. É isso aí, queridos ouvintes, expressão da gratidão. Será que nós já paramos para pensar na importância de sermos gratos em nossas vidas? A gente até fica envergonhado de se parar para pensar em quantas vezes nós esquecemos de ser gratos. convidamos. Convidamos a Denise e o Fernando, justamente para que eles pudessem nos ajudar nessa reflexão sobre a gratidão. Quem começa, Denise? Fernando? Ah, eu começo. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, mas primeiro, né? Marilena, se nós analisarmos, nós temos que ser grato a muita, muita coisa na vida e a muita gente que contribui para essa nossa felicidade. A pessoa que é feliz é uma pessoa grata, porque ela consegue enxergar todos os momentos, um estímulo para que ela possa vai passar tudo o que necessita. Nós devemos agradecer aos nossos pais, independente do que nós hoje encontramos, ah, meus pais têm defeito, meu pai tem isso, minha mãe foi aquilo, não importa. Eles deram o que eles conseguiam dar naquele momento. E que nos proporcionou essa reencarnação. Eles podem ter o que for, podem ter feito o que fizeram, mas eles nos permitiram estar hoje aqui, nos expressando, tendo essas experiências maravilhosas. E quando eu digo maravilhosas, é no sentido de aprendizado, de um crescimento espiritual. A primeira grande gratidão nossa é que eles permitiram que nós nascêssemos, não nos abortaram. Todos estão aí falando de aborto, suicídio, eles não nos abortaram e nós estamos aqui. Pois é, e tiveram essa oportunidade, porque são escolhas, né? Eles poderiam também ter querido não nos querer. E nós como espíritas, sabemos que essas relações são antigas. Então, nós, às vezes, entramos no queixume da vida, mas até aqueles que nós olhamos, que Jesus nos disse, ame o seu inimigo, até isso nós temos que ser gratos. Porque eles vão nos sinalizar o que nós precisamos mudar. É isso mesmo. Ter o estímulo da compaixão, ter o estímulo da indulgência, esse olhar adocicado. Isso é um espetáculo. Essa dor nos ensina a refletir e a sermos gratos por ter tido a oportunidade de senti-la. Sim, sim. E isso não é masoquismo. Não. Eu convido a todos os nossos ouvintes que estão agora, nesse momento aí, nos vendo e ouvindo, que façam essa reflexão. Ontem, quando eu pensei sobre o tema, que eu estava, tive que mudar o tema, por conta do Luiz Carlos não poder vir, então tive que refletir sobre um tema. E aí eu fiquei refletindo sobre Marilena no mundo, Marilena diante de tantas situações. O que, será que eu sou uma pessoa grata? Então isso é para a gente pensar, né? Eu começo sempre o meu programa agradecendo a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro e a vocês, ouvintes. Somos todos muito gratos, porque se não fossem vocês, como nós estaríamos aqui, né? O Educar para Crescer, caminhando para 28 anos de programa no ar, eu já ficando, não, já estou, né? Na pós-juventude. Está uma garotinha ainda. Então a gente fica refletindo, né? Quantas coisas aconteceram durante todos esses anos que só serviu para que a gente pudesse crescer. que a gente pudesse saber ser grato a Deus, nosso Pai Criador, por tantas bênçãos que nós recebemos. Fernando, o que você pode colocar para nós com relação a essa gratidão? Eu também refleti muito sobre esse tema quando você ligou para a gente ontem. E quando nós analisamos, a gratidão, ela deve ser cultivada. E esse verbo cultivar é no sentido que nós devemos exercitá-la em nós. Porque é a forma como nós encaramos a vida, a forma como nós encaramos as situações que nos acontecem. Aquele que cultiva a gratidão, ele vai observar o que tem de positivo nos eventos que te acontecem. Que é o contrário do que nós, muitas das vezes, incentivamos em nós, que é o queixume. Que é observar o lado negativo do que nos acontece. E toda situação, ela tem sempre um lado negativo, mas tem um lado positivo também. E a forma como nós vamos encarar essa situação, se nós conseguirmos enxergar o que tem de positivo e ser grato por isso, nós vamos conseguir ser muito mais felizes na nossa vida e nas nossas relações. Exatamente. E oportunidade não falta, né? Ah, estamos num mundo de provas e expiações, então situações acontecem o tempo inteiro para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. De tudo que é jeito, né? De tudo que é jeito. É, com certeza. Denise, o que você pode acrescentar para nós com relação a essa gratidão? É, quando ele coloca, quando o Fernando coloca essa situação de você cultivar, realmente se a gente parar, mediante aqueles estímulos que normalmente nós estaríamos nos queixando, poderíamos falar, mas o que eu tenho que aprender com isso? O que que esse meu irmão ou minha irmã, esse evento, está querendo sinalizar? Porque eu tenho um mentor que me ajuda nas minhas escolhas, se eu me ligar nele. Eu tenho um mestre, Jesus, que aqui veio, sinalizando tudo o que nós precisamos para nos melhorar e ainda nos disse, tudo o que eu fiz para nós podermos fazer. E tem um Deus que na minha leitura, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é justo. E é bom. Como ele compõe, ele na minha leitura, ele é isso tudo, ele não me colocaria em situações para sofrimento nem castigo. Então, esse cultivar, eu me vejo assim como uma gratidão a tudo, por causa das minhas escolhas, tudo tem que ser para o meu crescimento. E a gente observa, porque as pessoas, ah, Deus castiga. Deus não castiga. Ele não castiga. Nós é que aprontamos. Sim. E recebemos o fruto da nossa aprontação. Sim, sim. Então, a gente não tem que culpar Deus por nada disso, não. Ele não tem nada com isso, não. Ele permite que a gente escolha a estrada do sofrimento. É isso. Mas nós que escolhemos essa estrada, que também serve para o crescimento do Espírito, também serve para o aprendizado do Espírito. Mas um Deus bom e um Deus justo, se nós conseguíssemos compreender o pensamento de Deus, o que ele quer para nós é que nós cresçamos através do amor e não através do sofrimento. Para isso, ele nos deu individualidade, livre e arbítrio, que a gente faz aquilo que a gente quer. A gente tem o nosso lado bom, o nosso lado mal, a gente usa o que a gente quer. É livre e arbítrio. Sim, sim. Até os nossos erros nós devemos abençoar. Porque eles fazem com que a gente comece a analisar. Não quero mais fazer isso. Isso mesmo. Sem ter medo de viver. Eu estou com medo de viver porque eu tenho medo de errar, porque isso está certo, aquilo está errado. Não existe certo e errado para o crescimento de um Espírito. É isso mesmo. Existem escolhas. E você vai sempre se manifestar com aquilo que você tem, com aquilo que você cultivou. Essa é a expressão da gratidão, não é? Ele diz aqui, né? E a gratidão não faz bem somente a quem lhe recebe a manifestação, aquecendo-lhe o coração. Também reconforta quem a oferece. Com certeza. No início do texto foi colocado, por temperamento nos retraímos. É isso mesmo. Então, às vezes, nós alimentamos o nosso orgulho de não querer dizer por outro, muito obrigada. É isso mesmo. Eu lhe sou grata porque você me abriu as portas, me deu um abraço, uma acolhida. Isso é muito, gente. É muito importante o que está sendo colocado agora aqui com a nossa Denise. Aprendermos a agradecer, a dizer muito obrigada, vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E de olhar para o outro, porque quantas coisas boas o outro faz que a gente muitas vezes está com a palavra na boca, mas não fala. É, afinal de contas, eu não vou dar mole para ele. Como não dar mole? Lhe cabe, você tem a obrigação de fazer o outro que você gostaria que o outro lhe fizesse. E veio na frase seguinte que você percebeu. Por não traduzirmos os tesouros da boa palavra e da gentileza, esses tesouros vão enferrujando nos cofres do nosso coração. E a gente fica com o coração totalmente enferrujado. Aí fica difícil romper isso, não é? Para falar. Na medida que a pessoa vai introjetando, vai se fechando, chega um momento que ela não consegue mais falar. Perfeito, porque é isso que ela exercitou nela. Porque no momento da crítica, as pessoas falam a torto e a direito. Na hora de criticar, ainda fala que é crítica construtiva. Mas na hora do elogio, as pessoas se retraem. Ah, não vou elogiar porque senão ele vai realçar o seu orgulho. Não, o que ele vai fazer com o elogio é questão dele. Problema dele. Problema dele. Nós que temos que exercitar cada vez mais esse elogio, elogiar as coisas boas, falar para as pessoas o que nós gostamos delas. Saber como falar não vai ofender nem vai exacerbar a vaidade do outro. Com certeza, não é? E é até um exercício de humildade, que quando nós analisamos a gratidão, ela está muito relacionada à humildade. É verdade. Porque quando tudo dá certo, a nossa tendência é dizer, viu como eu sou bom? Eu fiz, eu mereço. Quando dá errado, a gente culpa o outro. É. Então a gente vê que a gente sempre está nessas duas situações. E a gratidão é nós reconhecermos que dentro daqueles nossos erros e acertos, sempre teve a participação de outras pessoas, principalmente na hora do acerto. Agora eu vou lembrar até os professores que tiveram o dia dos professores no dia 15, o quanto nós devemos ser gratos aos professores. Porque hoje nós só conseguimos ler porque teve uma professora lá no primário que ensinou a gente a ler. Hoje nós podemos aqui falar sobre o espiritismo, pouco conhecimento que nós temos, porque uma pessoa nos ensinou em determinado momento. Kardec colocou no livro, os espíritos trouxeram as suas mensagens. Então nada do que nós temos é conquista só nossa. É tudo compartilhado. E nós devemos ser gratos a todos esses que compartilharam isso na nossa vida. E eu, como você está dizendo, eu também sou muito grata a todos os meus professores. Porque eu tenho uma professora que eu sempre lembro, não sei nem se ela ainda é encarnada, né? Mas eu adorava aquela professora, Maria do Carmo de Freitas Câmara. Não esqueci o nome dela. Eu devia ter uns nove anos, sei lá, quando ela foi minha professora no primário, né? Mas não esqueci, era um doce de criatura, né? Ah, eu compartilho também contigo um grande mestre da minha vida, chamado Cláudio Conte. Essa criatura foi um espetáculo de uma paciência, assim, é inenarrável. Não tenho palavras para dizer o quanto lhe sou grata nessa estrada, né? Nessa caminhada das escolhas que você faz. Então, a gente tem sempre que agradecer. São muitos. A gente apenas citou um que representa todos os demais. Mas, na verdade, a gente é grato a todos aqueles que contribuíram para que a gente chegasse hoje, aqui e agora, nesse momento. Sim, sim. Isso é o nosso dever, já que tanto nós recebemos. E, às vezes, nós estamos aqui falando dos nossos professores porque... Foi o dia do mestre, né? Mas, às vezes, é um vizinho, é um porteiro, é uma criança que ela te ensina tanto. E, às vezes, a gente não agradece aquele sorriso pela manhã. Não acordei muito bem, mas aquela criança feliz da vida. Às vezes, até um cachorro. Acho que o cachorro estava latindo daquele jeito descontrolado. Mas, você vê que, ao observar, você vê que manifestação de alegria que ele tem, sim, tanta coisa a receber, né? Exatamente. Às vezes, só tão pouco você dá. É verdade. Isso me quer lembrar Bezerra de Menezes, quando desencarnou, encontrou com pessoas que ele conhecia, que ele tinha um vínculo muito grande. E, aí, ele ouviu aquele grupo de pessoas ovacionando o nome dele e ele perguntou, mas o que são essas pessoas? Que coral é esse? E, aí, a irmã Celina diz, são as pessoas que você ajudou, que nem o nome você quis saber. E, na reunião de desobsessão, a importância de todos nós sabermos nos preparar para uma reunião mediúnica, aproveitando a oportunidade aqui, para falar sobre isso, o quanto cada um de nós precisa, sabendo da responsabilidade do trabalho, estarmos sempre preparados com o nosso coração aberto, com amor maior, para atender a esses irmãos. Porque o primeiro beneficiado, tenho certeza, somos nós. Com certeza. O céu e o inferno, aqueles espíritos que chegaram, conseguiram se desnudar, para que tenhamos, para que Kardec, outros também que tenhamos gratidão, mas para nos passar, o que eles passaram, que você se desnudar para contar a sua vida. É verdade. Alguns com derrotas, outros felizes, mas todos se propuseram a saber. Que é o exemplo da mesa, né? Os espíritos vão ali se desnudar, contar as suas dores. É verdade. E nós somos os principais beneficiados, que a gente aprende com a experiência deles. É mesmo. Olha só, nós estamos aqui pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro, com o nosso programa Educar para Crescer. O telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. E nós vamos agora fazer o nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para Crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Cidade maravilhosa. Ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM. A emissora da fraternidade. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. 2234-1060. Ou pelo e-mail. RevistaCulturaEspírita.com. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT. Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni. Que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELT. Leia mais. Reflita mais. Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo, trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo R$ 1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br Para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-33861422 ou envie mensagem para o e-mail www.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação, dia 20 de outubro, sexta-feira, às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações, 3088-6519. Francisco de Assis. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook, com os nossos convidados, Denise Lima e Fernando Pereira, conversando sobre gratidão. E nos provoca grandes reflexões, né? Quando falamos de gratidão, porque nos remete até à infância, né? Às nossas aprotações. Nós soubemos ser gratos por tantas coisas que nós aprontamos, não é verdade? Então, nós estamos aqui. E nesse momento, nós aproveitamos para lembrar que a nossa Rádio Rio de Janeiro, através do site www.radiorriodejaneiro.am.br, vocês poderão acessar e ver lá como ser um colaborador da Rádio Rio de Janeiro. Então, é muito importante, aproveitando também para lembrar aqueles que não estão recebendo a boleta bancária, é porque deve estar faltando o CPF. Então, por favor, dá uma ligadinha e lembra que precisa dar o seu CPF para que possa continuar recebendo a boleta bancária da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada. Nós temos aqui algumas ligações. Orlando Cardoso de Ramos. Orlando de Ramos, há quanto tempo, meu filho? Tenho pensado muito em você. Eu acho que foi... Eu tinha uma amiga que ela não falava transmissão de pensamento. Ela falava transmimento de pensação. E realmente foi uma transmissão de pensamento. Porque eu estava pensando em você, porque o Celso Martins me mandou várias cartas. E numa das cartas ele menciona você, Orlando, querendo saber de você, mandando um abraço para você, tá bom? E ele quer que você ligue para ele. Eu até num programa atrás, aqui agora no momento eu não tenho, eu forneci o telefone do Celso Martins para que você pudesse, então, ligar para ele. E o Orlando nos diz, para a menina jovem Marilena, agora vai. Parabenizo pelo dia do professor. Muito obrigada. E envio um abraço carinhoso aos convidados. Obrigado. Marilena, se possível, cante parabéns para uma menina jovem, Maria José Arante. A Zezé, que aniversaria hoje. Ela é do Centro Espírita Humildade e Amor. Eu sei, a nossa Zezé. Então, vamos lá para a Zezé e para todos que estejam aniversariando. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Parabéns para todos os aniversariantes. A Vera Isaura, nossa querida Vera Isaura do Céu, gostaria de agradecer a Deus por colocar no meu caminho três pessoas lindas como vocês. Opa, hoje vai. Amigos que nos servem de exemplo. Beijos para os três queridos. Beijão para você também, Vera Isaura, que Deus te abençoe. Trabalhadora incansável do nosso Céu. É um grande presente. O Márcio de Belfor Roxo, estou na escuta, gostando muito do programa. Abraços a todos. Márcio, um abração para você e essa turma aí de Belfor Roxo. O Ivan Marinho de Araruama. Olha, Araruama na escuta. Ivan, um abraço para você e toda a turma aí. Ele diz, eu agradeço todos os dias pela manhã, quando abro minha porta e digo, bom dia, natureza linda, e que seja sempre bem-vindo Jesus em minha casa. Abraços a todos. Que lindo, Ivan. Deus te abençoe, meu filho. E a todos que estamos aqui falando hoje sobre gratidão e somos gratos por ter a companhia de todos vocês aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, particularmente aqui no nosso Educar para Crescer. Dando continuidade, então, com o nosso tema, gratidão. Quem fala? Fernando. Uma questão também que a Denise passou rapidamente, que ela levantou, que é importante também a gente falar um pouco, que são os nossos mentores. O quanto é importante a gente desenvolver essa gratidão por esses Espíritos. Porque são Espíritos que estão conosco desde antes de nós encarnarmos, programar a encarnação conosco e nos acompanham, nos amparam durante toda essa nossa existência. E para fazer isso, tem que ser alguém que nos ama muito. É verdade. Para aceitar essa missão. Então, a gente tem que também exercitar essa gratidão com esses Espíritos, pensar neles, colocar eles no nosso pensamento, no dia a dia, agradecendo e fortalecendo essa ligação com esses irmãos. Então, é muito importante isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, naquela parte que ele fala sobre as preces, quando ele fala do anjo da guarda, ele fala ali que a gente tem o anjo da guarda, tem o espírito amigo, tem o espírito simpático, a gente tem um secto que Deus manda com a gente. Familiares. Não é? E ainda assim a gente ainda escorrega. Não é? Justamente por nos conhecer que ele manda esse grupo. Tudo isso, né? Essa tropa. Mas nós participamos de uma rede. Se nós pensarmos dessa forma, e o mais importante que eu vejo, é de nós nos reconhecermos como parte dessa obra de Deus. E qual é a parte que me cabe? Então, quando eu encontro algo que é para eu exercitar a paciência, a indulgência, como diz Jesus, o bip de Jesus, a benevolência, indulgência, o perdão das ofensas, eu me retraio. Eu tendo a reclamar e não desenvolver essa parte. E se eu me analisar e me perguntar qual é a parte que me cabe na criação de Deus, será que Deus quer que eu fique reclamando? Ou será que ele quer que eu reaja a esse estímulo que eu estou recebendo? E se me enxergou é que eu já tenho maturidade para reagir por causa dessa rede de espírito que eu faço parte. Agora, a quem eu vou me ligar, eu tenho o meu livre-arbítrio que Deus permite que eu faça as minhas milhações. Exatamente, exatamente. E nesse ponto a gratidão vai ser importante, porque se eu exercito a gratidão, eu vou me ligar a espíritos que também estão com esse mesmo pensamento de gratidão. Isso vai fazer bem para mim e para eles. Muito bem lembrado pelo nosso Fernando. A gente se liga com os afins. Se nós estamos com esse sentimento de gratidão, então esses irmãos que estão imbuídos do mesmo sentimento vão estar juntos de nós. Por isso é tão importante a gente estar sempre com o nosso olhar, o nosso pensamento, não é? A nossa palavra, a nossa ação na direção do bem. Sim. E qual é a parte que me cabe? Seja na casa espírita, seja dentro de casa, porque às vezes nós falamos, nós espíritas falamos muito da caridade, fazer caridade com estranho é uma coisa, agora dentro de casa... É verdade. É um estímulo que família é um presente de Deus, assim que nós falamos. Que presente é esse que nós tanto resmungamos? Então nós temos que analisar a nossa postura mediante a essa criação, ao todo que faço parte. Exatamente. Hoje eu estou aqui acompanhada do meu companheiro, meu marido, meu médium de transporte hoje. E a gente de vez em quando tem os nossos pegas com a educação, é claro, mas depois a gente acerta. Depois a gente acerta. Por quê? Até quase que imediatamente. Porque há essa reflexão. E eu tenho certeza, eu sou muito grata a ele por essas oportunidades, porque eu tenho certeza que da mesma forma ele é grato. Sim, mas a diferença, o fato de você concordar ou discordar, não significa que tenha que ser de forma de uma animosidade, deixar os instintos aflorarem. Discórdão de alguma opinião, isso faz parte. Mas de forma respeitosa, respeitar que cada um de nós somos uma individualidade. Olha, Denise, isso é muito importante, o respeito. Sim. O respeito, os valores morais, a gente está vendo aí uma certa mobilização nacional, e as pessoas agora a gente observa que estão realmente ficando mais preocupadas com a moralidade e a ética. Sim, sim. Então, esses movimentos todos que nós estamos observando, aquele grupo que não concorda com determinadas coisas, está colocando o quê? Em primeiro lugar, a moral e a ética. Kardec mesmo coloca isso, que a exacerbação do mal faz com que isso fique gritante aos nossos olhos e a gente se mobilize contra isso. Chega um momento que não dá mais. Que não dá mais para seguir. E uma coisa que você falou, que eu achei que vale a pena tecer mais alguns comentários, que é muito importante. Às vezes a gente fica preso na culpa, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito egoísta, e eu fiz isso de errado, e a gente fica com um chicote se martirizando, o nosso pensamento só está no mal. A gente está reforçando o mal em nós. Nós devemos substituir os nossos pensamentos. Vamos focar naquilo que nós queremos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, vou pensar no bem, vou pensar na gratidão, vou colocar bons pensamentos na minha mente. É isso que vai me dar forças para eu conseguir, nos momentos e desafios da vida, poder escolher melhor. É porque, como você disse anteriormente, você está se afinizando com os irmãos que estão imbuídos desse mesmo sentimento. Sim, e um ajuda o outro nesse processo. E um ajuda o outro nesse processo, é isso mesmo, não é, Denise? Pois é, e você vê que nós, às vezes, queremos um resultado, esquecendo de aproveitar o caminho. É o caminho que vai fazer com que nós tenhamos escolhas melhores, mais salutares. E quantos anos cada um de nós temos, graças a Deus, não temos essa resposta. Como espírito, somos eternamente jovens. Isso. E com essa juventude, nós temos a eternidade para nos acertar. Com certeza. Isso nos dá tranquilidade de sermos, olharmos a vida com mais amor, com mais paixão, quando Jesus nos trouxe, dizendo que o escândalo é necessário, que possamos nos moralizar mediante aquilo tudo que nos escandaliza. Exatamente. Seja na sociedade, seja dentro de casa, seja tudo que nos escandaliza, nós devemos nos analisar. O que eu devo aprender? Está na hora de eu mudar o que em mim? Porque se eu não me perguntar isso, Marilena, eu vou continuar sendo uma marionete. Exatamente. Aí, como o Fernando colocou, ah, que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa. Ótimo, nós já sabemos. Aí vai ficar que nem aquele personagem, ó vida, ó... Aquela hiena. É. Sempre ó vida. E se você analisar, todos nós, já que nós somos jovens, esses dias eu estava até pegando um texto de Sócrates, que ele lá atrás, no século V, antes de Cristo, ele já falava que a juventude era ingrata, que não respeitava professor, e então nós vimos que é inerente da juventude, nós nos coloquemos de forma também assim, com esse olhar. Nós somos jovens, erramos, nós agimos de forma, o nosso acerto, se Jesus viesse aqui e agisse dessa forma, o pessoal não ia olhar com bons olhos, né? É. Aquilo que nós achamos que nós estamos fazendo com uma elevação moral, mas estamos nos esforços. Cada um de nós, como Kardec mesmo colocou, o verdadeiro espírito é aquele que faz esforço de domar as suas mais inclinações. É isso aí. E lembrando também, Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, reflete, gente, no final do dia, o que eu aprontei hoje? O que eu tenho que melhorar hoje? Sim. Não é? Amanhã, eu tenho que despertar. No período do sono, a gente já pede que o nosso anjo da água esteja coladão com a gente, esteja juntinho, e que a gente seja encaminhado para regiões de tratamento. Aí, quando a gente acorda, o que a gente já pode melhorar naquele dia? A gente tem que parar para pensar nisso. Isso é muito sério, gente. A gente aqui sorri, brinca e tal, mas isso é algo extremamente sério na vida de cada um de nós. Esse preparo para a nossa reforma íntima. Despertarmos cada dia um pouco melhor que o dia anterior. Isso é a evolução espiritual de cada um de nós. Fernando. Uma história que vem mostrar também para a gente o poder da gratidão e a força que a gratidão tem no bem é a história de André Luiz, porque André Luiz conta no nosso lar que ele fazia caridade aqui na Terra pelos motivos que são considerados errados por Jesus, é que ele não saiba a mão direita o que dá à esquerda. Então, ele fazia para poder aparecer na frente dos outros médicos, para mostrar que era uma pessoa boa, mas não tinha nenhum interesse em ajudar aquelas pessoas. Mas Clarencio, esclarece no livro, não estava no sentimento dele. Mas Clarencio mostra que dos 6 mil atendimentos que ele fez enquanto estava aqui encarnado, teve 15 pessoas que não esqueceram esse bem recebido, eram gratos a André Luiz e faziam preces por ele. E essas 15 pessoas foram fundamentais para ajudar André Luiz quando ele estava desencarnado no umbral em sofrimento. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, não é fazer pelo interesse, é fazer pela alegria de servir, pela alegria de estar ali servindo alguém que você sabe que está necessitando naquele momento, mas sem interesses, não é? Fazer pelo prazer de servir, como dissemos. Mas tu vê que mesmo fazendo pelo interesse, volta pela gratidão. Volta pela gratidão, exatamente. Volta pela gratidão, o bem que você faz. Olha, Maria das Graças, de Bento Ribeiro, a gratidão é o equilíbrio de Deus. Marilena, o programa está lindo. Se possível, cante parabéns. Já cantamos para todos que estejam aniversariando. Cante parabéns para minha sogra, Ana Maria Cesária de Souza, que já está na espiritualidade, mas aniversariou no dia 15 do 10. Parabéns para as minhas sobrinhas, Emília Pereira de Souza e Lara, Ana Lima Canelas, que aniversariaram, que aniversariam amanhã, dia 18. Beijos e abraços a todos. Cantamos o parabéns, Maria das Graças, para todos que estão aniversariando. E você falou dia 18, dia 18 não é dia do médico? É verdade, eu tenho os médicos. o programa do tema, um abraço a todos. Muito obrigada, Pedro Luiz, a todos vocês que estão aí pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada. Dando continuidade, Denise. A gente está falando aí da gratidão, que nós somos gratos. E a gente sabe que muitos irmãos nossos, muitas vezes, nem param para pensar na importância da gratidão. E saem cometendo, como a gente teve a oportunidade já de ver, atos e que depois vêm a se arrepender. Mas mesmo nesse arrependimento, porque inclui também o trabalho do perdão, não é, Denise? Então, a pessoa tem aquela dificuldade, aquele rança, aquela coisa difícil. De que forma a gente pode ajudar a essas pessoas? Por essa. Marilena, tem determinadas situações que nós não temos muito o que fazer. E é quando, às vezes, a gente cria umas expectativas e elas são frustradas. Mas, como eu falei, qual é a minha relação com Deus? E todos nós, interagindo um com o outro, o tempo todo, um ajuda o outro. Então, quando nós vemos, assim, alguns irmãos agindo de uma forma equivocada, assim, tão, se prejudicando, até fazendo com que uma sociedade o olhe de forma agressiva, nós temos que entrar em prece para essa criatura. Para que ele desperte do sono que ele se encontra. Que, às vezes, o encarnado potencializa muito alguns atos, ele tem uma carência, a carência ali de encarnado, ele quer uma, por uma baixa estima, ele quer obter, aí, por isso, ele rouba, e, às vezes, ele age de uma forma equivocada. Então, nos cabe a fazer prece para esse espírito. A oração, então, a energia da prece é de fundamental importância para nos ajudar nesse momento de gratidão. Nós temos até que ser gratos a eles para despertar isso em nós. Exatamente. Porque ele está sendo um instrumento para que nós lembremos da prece. Aí, Fernando, alguém não é grato a você, não agradece por alguma coisa que você fez. Você vai ficar aborrecido? Excelente pergunta. Que, uma vez, estudando com os nossos mentores, ele falou algo muito interessante. Que, às vezes, a gente, nesse trabalho até de divulgação espírita, muita gente vem agradecer a gente o trabalho que a gente fez. E ele falou, quando alguém vier agradecer, você não deve menosprezar esse agradecimento. Porque, às vezes, aquela pessoa, é um ato de humildade, ela agradecer um bem que ela viu naquele trabalho que você fez. Então, você deve aceitar aquele agradecimento naquele momento. Mas você deve saber que você não fez sozinho. Então, você deve passar para frente aquele agradecimento. Muito bem colocado. Porque você não está ali fazendo esse trabalho sozinho. Você não falou aquilo só por você. Como eu disse, você teve várias pessoas que te ajudaram. Então, você deve ter consciência de passar para frente. Aí, voltando à sua pergunta. Quando não nos agradecem, você deve... Quem tem consciência do trabalho que está fazendo, não vai fazer em busca do agradecimento. Então, quando ele não vem, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, é uma oportunidade até de você analisar o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Porque, às vezes, a gente se engana achando que está fazendo pelo bem da humanidade. Aí, não vem um agradecimento e você fica chateado. Se você ficou chateado, é porque não é pelo bem da humanidade. É porque você queria ser agradecido por aquilo que você fez. Olha a oportunidade de você ter um autoconhecimento do que está te movendo a fazer as coisas que você faz. Exatamente. Eu não sei porquê, quando a gente toca nesse assunto, eu lembro de Gandhi. Gandhi, ele simplesmente, quando ofereceram lá no aeroporto, ele estava admirando um vaso muito bonito. Aí, o senhor quer que o compre e podemos levá-lo, andamos a embrulhar, ele já não precisa disso, quero apenas admirá-lo. Então, a gente tem esse desprendimento, esse fazer por fazer o bem na caminhada, isso é que precisa ser trabalhado em cada um de nós. Perfeito, porque é a gratidão pelo trabalho, pela atividade. Exatamente. Porque você ter atividade, você ter um trabalho, você tem que ser grato pelo bem que isso te faz. Exatamente. De você disponibilizar bem a sua energia, de você aprender com aquele trabalho que você faz. E tem pequeninas coisas, não é? Olha, eu estou olhando, você falando, eu lembrei, né? Falei, ah, meus netos gostam tanto do brigadeiro, será que vai dar tempo? Aí em cima dá a hora já de sair. Eu fiz lá o brigadeiro, ainda levei meio morninho, né? Aí levei, ah, mas aí eu disse, obrigada, senhor, por permitir que eu tivesse esse tempinho para fazer e levar, né? Então, não é, menina, a gente agradecer pelas coisas que Deus concede, a gente às vezes acha que não é capaz, que não vai dar tempo, que isso e aquilo, mas ele está ali atento, nosso anjo da guarda, os amigos espirituais, estão todos ali atentos aos nossos atos, não é? E nos ajuda, se a gente estiver fazendo uma coisa boa, com boa intenção, eles estão ali do nosso lado. Com certeza, basta nós fortalecermos a nossa fé. Exatamente. A fé de que nós somos capazes. Olha, o João Constâncio de Anchieta, agradecer é nobre e divino, quem não sabe agradecer tem muito a perder. Parabenizo os professores pelo seu dia, com gratidão eterna, pois sem ter quem nos ensine, o que será de nós? Abraçar todos, ensinar e ou educar para crescer. Um grande abraço, João Constâncio de Anchieta, essa turma toda daí. Menina e menino, nós temos aí três minutos e meio de programa e eu gostaria que cada um de vocês fizesse as considerações finais com relação ao nosso tema de hoje, gratidão. Olha, eu sou muito grata à vida. Quem me conhece sabe que eu acho que a vida é um espetáculo, eu repito sempre isso, porque é um espetáculo para que nós possamos, com fé, acreditar que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento espiritual. E temos um mestre Jesus com esse Evangelho segundo o Espiritismo, que nos norteia aonde nós queremos chegar. É verdade. Tudo nós podemos. E eu sou muito grata a todos que me ouviram, a todos que me rondam e a você, Marilena, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço, menina. Ai, meu Deus. Você, Fernando. Olha, o principal recado que eu quero dar para todos os ouvintes, você pode, porque há uma onda de negatividade que as mídias querem passar, de que tudo está errado, que o mundo está perdido. Não acredite nisso. Exatamente. Foque a sua mente nas coisas boas que acontecem na vida de todos nós. Isso vai fazer com que a gente faça esse sentimento crescer de gratidão em nós. Eu também sou muito grato a você, Marilena, por permitir a gente falar sobre esse tema maravilhoso aqui na rádio, a todos os ouvintes que nos ouviram. Eu que agradeço. E a vida, né? A gente tem muito a agradecer. Deus os abençoe. Bom retorno para vocês. Eu gostaria de encerrar o nosso programa agradecendo mais uma vez a todos os nossos ouvintes da rádio, da internet, do Facebook. Eu lembrei sobre gratidão no livro Sol de Esperança, do nosso Divaldo Pereira Franco. Aí tem o poema da gratidão da Amélia Rodrigues, né? Que foi recebido em Buenos Aires, Argentina, em 21 de novembro de 1962. Não sei se dá tempo de passar todo ele, mas trechos pelo menos para que a gente possa refletir sobre a gratidão. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas, meu. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos meus ouvidos, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, do trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do homeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. E segue a nossa Amélia Rodrigues. É lindo esse poema, se tiverem a oportunidade de ler, é o poema da gratidão Amélia Rodrigues. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para...